Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais investimentos para o setor de petróleo e gás. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de assinatura dos contratos com as empresas vencedoras da quarta e quinta rodadas de leilão do pré-sal. Com a abertura do mercado de exploração de óleo e gás no país, o governo federal tem atraído a participação de empresas estrangeiras na exploração da camada do pré-sal. Hoje o Brasil produz mais de 2 milhões de barris de petróleo dia e com as concessões e investimentos, esse número pode ultrapassar os 7,5 milhões de barris dia em 2030. Em dois anos, foram mais de 70 contratos assinados em regime de partilha de produção, modelo em que a empresa vencedora oferece ao Estado a maior parcela de ascendente em óleo extraído. No mesmo período, foram arrecadados quase 28 bilhões de reais com leilões. A concorrência. Nós precisamos fazer com que o setor permita, tenha um ambiente que estimule a concorrência, que estimule a competição, para que nós possamos aqui praticar preços que sejam preços que deem conforto, que deem naturalidade, que melhorem a vida das pessoas. Não só o setor contribuir para o crescimento do país, não só o setor contribuir para aumentar a arrecadação do Tesouro, mas o setor contribuir para gerar emprego e garantir qualidade de vida às pessoas. Nesta segunda-feira, mais sete contratos foram assinados. São referentes à quarta e quinta rodadas para a exploração do pré-sal. Na quarta rodada, realizada em junho, foram arrecadados mais de 3 bilhões de reais em bônus de assinatura, com a exploração das áreas de Uirapuru, Dois Irmãos e Três Marias. Já a quinta rodada, que aconteceu em setembro, foram quase 7 bilhões de reais em bônus, nas áreas de Saturno, Titã, Pau Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde. O governo também prevê outros leilões de partilha para os próximos anos. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou a realização da sexta rodada de partilha, da décima-sexta rodada de concessão e autorizou a ANP a fazer os estudos para a sétima e a otava rodadas de partilha em 2020 e 2021. Com isso, a gente inicia o segundo ciclo de investimento na indústria. O importante é que esse processo todo, o conjunto de todas as rodadas que nós já fizemos e já estamos programando fazer, vai significar uma mudança de patamar na nossa indústria. e patamar também na economia do Brasil. Para o presidente Michel Temer, os avanços no setor demonstram o sucesso da política de recuperação das estatais e das reformas realizadas pelo governo. A sensação que eu tenho, que eu tive ao longo do tempo, é que nós apanhamos um Brasil, digamos, analógico e trouxemos para a era digital. Pegamos um Brasil do século XX e trouxemos para o século XXI, com as várias medidas que nós tomamos. Essas reformas são conhecidas, mas a reforma fiscal, por exemplo, com o teto dos gastos públicos, a modernização trabalhista, a reforma do ensino médio, a própria recuperação das estatais. Comemos, a própria Petrobras, há muito tempo atrás, começou, que sempre foi uma empresa prestigiada, começou, num certo período, a perder prestígio, por razões as mais variadas, mas, nesses últimos tempos, ganhou uma significação extraordinária no cenário nacional e no cenário internacional, especialmente, agora, pela ampla modernização do setor de petróleo e gás. Como nós vimos aí na reportagem, na cerimônia de hoje, o Conselho Nacional de Política Energética anunciou a aprovação da sexta rodada de leilão de partilha do pré-sal. E amanhã, o presidente Michel Temer participa em Montevideo, no Uruguai, de mais uma cúpula de chefes de Estado do Mercosul. Mas a reunião entre autoridades dos países já começou. Hoje, teve encontro entre os ministros de Relações Exteriores. A nossa repórter, Daniele Popov, acompanhou. No primeiro dia de atividades em Montevideo, os ministros de Relações Exteriores do Bloco participaram da reunião do Conselho do Mercado Comum. O ministro brasileiro, Aloysio Nunes, falou na abertura do encontro e ressaltou que o Mercosul é hoje mais preparado e que conseguiu avançar nos últimos dois anos. Aloysio Nunes citou outro avanço, que foi a revisão parcial da tarifa externa comum em 49 produtos, o que representa aproximadamente 158 milhões de dólares em importação do Mercosul. Ele deu ainda o exemplo de negociações com o Canadá e com a Singapura, o que vai aproximar o Brasil do que ele chamou de centro dinâmico do sudeste da Ásia. Sobre a União Europeia, Aloysio Nunes afirmou que os dois blocos estiveram muito perto de fechar um acordo. Resolvemos cerca de 12 dos 15 principais dossiês dessa negociação. Avançamos imensamente. Sobraram alguns temas que são um caroço duro. E nesses temas, o Mercosul fez um esforço muito grande. Nós todos, os quatro países, rompemos resistências que havia na nossa burocracia, em muitos setores do empresariado, para nos aproximarmos da proposta da União Europeia, porque, no nosso ponto de vista, é um acordo vantajoso para nós, assim como é vantajoso para eles. É claro que é um acordo desequilibrado, uma vez que eles terão pleno acesso ao nosso mercado e para os seus produtos industriais, e nós teremos um acesso limitado ao mercado europeu dos nossos produtos agrícolas. Nós somos grandes exportadores de produtos agrícolas, nós todos do Mercosul. Mas nós concordamos com isso, compreendemos a situação, o protecionismo agrícola é muito forte em muitos países da Europa, mas nós vimos que, no médio e longo prazo, era importante para o Brasil se associar à União Europeia. Ao final da reunião, foi assinado um acordo entre o Mercosul e a União Econômica Eurasiática, que reúne Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Kirguistão e Armênia. Esses dois blocos juntos equivalem a 6,5% do PIB mundial. Um acordo que vai permitir a melhoria em termos de intercâmbio, uma diversificação de mercados e produtos de exportação. Também foi assinada a declaração entre Brasil e Argentina na área de energia nuclear. Já existe um programa de cooperação nuclear nessa área há 30 anos, mas agora será reforçado para o desenvolvimento de produtos. Esse documento que nós assinamos é uma comemoração dos 30 anos e também um modo de descortinarmos o desenvolvimento desse trabalho conjunto, no sentido de criarmos produtos que possam abastecer a indústria nuclear, que possam servir, por exemplo, para tratamento de saúde, os isótopos nucleares. Enfim, uma série de produtos que serão agora resultado de uma atividade, digamos, industrial e empresarial. Esse é o título do documento desta cooperação. Para se ter uma ideia da importância dessa cúpula, juntos, os países do Mercosul equivalem à quinta maior economia mundial. O bloco se tornou importante não só para os países membros, como também para toda a política internacional. Marcada para esta terça-feira, a 53ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul deve focar as negociações em temas já em andamento, como a possibilidade de acordos com a União Europeia, Canadá e Coreia. Também deve fortalecer tratativas em temas intra-bloco, ou seja, entre os países-membro. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela são os países que formam o Mercosul. Mas a Venezuela está suspensa desde 2016 e não pode participar das reuniões do bloco. Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname são estados associados. Juntos, os países do bloco têm um PIB, o Produto Interno Bruto, de US$ 2,780 bilhões e somam um território de aproximadamente 12,8 milhões de quilômetros quadrados, cerca de três vezes a área da União Europeia. A população total do bloco, incluindo a da Venezuela, é de 292 milhões de habitantes, quase 4% da população mundial. Segundo o Itamaraty, durante a presidência do Uruguai, o Brasil conseguiu, junto com os demais sócios, concluir a negociação em torno do protocolo de boas práticas regulatórias internacionais. Também foi possível avançar no acordo para um novo regime aduaneiro de bagagem do Mercosul, que aumenta o valor total de bens permitidos a viajantes. Para o Ministério das Relações Exteriores, esta edição da Cúpula do Mercosul conclui uma vitória dos quatro países de recuperação e resgate do bloco ao longo dos últimos dois anos. Houve um movimento em relação a uma retomada dos valores originais, fundacionais, digamos assim, do bloco, que são, em última análise, integração econômica e integração comercial. Será a última participação de Michel Temer no encontro do bloco, que equivale hoje à quinta maior economia do mundo. Ao final da Cúpula, a presidência pró-têmpora do bloco será transmitida à Argentina. Para este especialista, o Mercosul é importante para a política internacional, não só para os países membros e associados. O bloco, ele tem um desempenho histórico satisfatório, na minha opinião. Existem já intercâmbios comerciais, financeiros, investimentos diretos, recíprocos, consolidados na área. Muitas empresas brasileiras dependem do Mercosul, empresas argentinas dependem enormemente do mercado brasileiro e elas não têm interesse algum em retrocesso. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões, reportar de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, é 619-9867-8787. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E e e e Obrigado.